Vamos lá, Jess, você consegue fazer isso, você consegue fazer isso, vamos lá Fala pessoal, eu sou a Jessy Vocês explodiram de likes meus vídeos e agora estou de volta fazendo mais pixel art kawaii para vocês Ah, minha garganta Os temas de hoje foram cabeça e bruxa Eu espero que vocês curtam minhas pixel artes E espero que elas tenham ficado bem fofinhas e bonitinhas Se vocês curtirem e quiserem que eu volte aqui no canal, não esqueçam de deixar o seu like O tema, galera, é cabeça Vamos ver como é que a Jessy vai mandar o bagulho aqui Vamos ver o que ela vai fazer, galera Vamos ver, ela vai mudar aqui Tá, vamos lá, tem que fazer uma cabeça, pessoal Hum, ela está desenhando o que? O que é isso? Eu não sei Ela está descendo a construção, é isso? É, é isso Ok Ah, são os olhos, aquilo ali era pupila Legal Ok, vamos ver Ah, interessante Ok, legal Vamos ver Espera aí, pessoal Que ela fez errado aqui Tem que tirar isso aqui Ok Ok Hum, interessante Vamos ver Vamos ver, pessoal Ela fez os olhos já, então Vamos ver o que ela... Ah, ela está adicionando mais detalhes no olho Olha, está ficando bem bonitinho Tá Agora Ah, ela vai fazer as bochechas Ok Ok, agora falta a boca Como é kawaii, galera Ela não vai fazer É... O nariz, não Porque muito desenho kawaii não tem o nariz, né Eu tenho que ver se está certo Ah, tá, já está partindo para a boca Até porque O tempo daqui a pouco vai acabar Hum, ficou esquisito isso aqui Ficou legal, não Se ela botar tudo de vermelho Ficar melhor É, ficou meio melhor, né, galera Ah, ficou bem kawaii Ficou legal O problema agora é fazer o resto do rosto, tá ligado Caraca, mano Não vai dar tempo Com muito tempo, pessoal No... No... Nos detalhes do rosto Ele faz um rosto muito detalhado E o resto não teve tempo Tá ligado Nossa, se ela conseguir mudar isso aqui Vai ter que ser Nossa, vai ter que ser muito rápido, galera Ficou legal Ficou bem... Ficou bem detalhado O olho ficou muito detalhado, né, galera Deu para fazer até a pupila bem feita e tal Aí depois tem o espaço É da córnea Não, que córnea Qualquer parte branca do olho mesmo Esqueci Eu esqueci menos Nó total Nossa, galera Ferrou, ferrou, ferrou É muito grande esse rosto E ficou sem cabelo, né, galera Nossa, galera Ferrou, ferrou Olha o tanto de azul que ainda tem Nossa, velho O auto-diambo tá ligado Tá atrapalhando 30 segundos Minha nossa Não deu tempo Olha só, ainda tá Ah, mano, velho Não acredito Tem da buga, velho Quebra o carpete Ah, não acredito, mano Não deu Ah, velho Nossa, mano Olha que pena, galera Tá Esse cara também não terminou Nossa, ele conseguiu fazer Nem a cabeça do Steve Tava ficando legal até Mas Ô, velho Caraca, mano Faltou um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito blocos, galera Ok também Não terminou, né Ok também Cabeça careca É Ah, good Vai Então eu dou um good Ah, mano Não Tá Vou dou um ok Vai Bem simplesão Mas Não merece poop Não Poop é maldade Ok também Vamos ver Ah, mano Esse aqui eu vou dar um pupizinho Galera Muito simples Meu Deus Ah, esse aqui ficou legal Esse aqui ficou legal Eu gostei A forma como ele fez a pupila ali Com a cabecinha Ficou legal Que isso Caraca Até um fafacão Escorrendo sangue Sei lá Ah Pupão, né Galera Esse é um H Ele tem dois que escrever Red, será Provavelmente Ela, né Que é a garota de Glamour O nome dela Ok Não terminou também Caraca Caraca Mesmo não terminando A Jessie Conseguiu ganhar Velho Foi bem apertado Na verdade Mas Caraca, mano Boa Jessie Mesmo ela não conseguiu terminar Olha como é que o olho ficou legal Galera Gostei muito do olho O tema é bruxa Galera O que acontece Um dos últimos É construindo com pixel art Que eu fiz Eu fiz uma bruxa Que ela saiu bem feia Eu queria que ela fosse feia mesmo Só que a Jessie Diz que queria fazer Uma bruxa bonitinha Kawaii Então vamos ver O que vai dar Nisso aqui Vamos lá Aqui Vamos ver Pessoal Vamos ver Como é que fica A versão bruxa Da Jessie Ok Ela tá Na velocidade boa Galera Ok Tá fazendo Já o chapéu Tem que ver Se vai dar Caraca Ela tá tendo Que usar O espaço máximo Mas ficou legal Ficou bem Pontiagudo Ela pode até diminuir Aqui Olha só Meu Deus A Jessie Constrói bem demais Que isso Ok Agora ela vai fazer O cabelito Da bruxa Olha só Olha só Deixa eu mandar um Oi Rafael BG Bgonzales Rafael Bgonzales Vamos ver Pessoal Que agora A Jessie Tem que replicar Não vai ficar igualzinho Não Mas é bom Que não fique Ok Vamos lá Pessoal Agora ela tem que pintar Tem que pintar Três minutos Três minutos Pra pintar cabelo Pra pintar pele Pra pintar tudo Pra fazer a bruxa Muito mais bonita Que a minha Tá ligado Vamos lá Jessie Você consegue Beleza Aí agora Tem que pintar O chapéu E tá tudo de preto Mesmo Um salve Pra você Rafael Tamo junto Meu parceiro Vamos lá A Jessie Tá terminando De fazer o chapéu Aqui Ó Eu dei uma esticada Aqui Pra aumentar O tamanho do chapéu Beleza Aí agora Tem que fazer O olho Ah mano Olha que Kawaii Que ficou Adorei Mas ela vai Ainda arrumar Tá pessoal Se der tempo Aquela Quer focar na pele Mano Na última construção Não deu tempo Né Acho que a Jessie Ficou meio traumatizada Com medo De não dar tempo Nossa O auto jump Tá ligado Galera Eu não aguento Mais O auto jump Não devia Ficar automaticamente Ligado Ele devia Ficar automaticamente Desligado Se a pessoa Quiser colocar Auto jump Ela põe Cara Eu não conheço Uma pessoa Que gosta De auto jump Que eu já perguntei Esse cara Você gosta Do auto jump Não Prefiro jogar 100 Que aí Acontece isso Você não quer Pular Você pula Pra deixar Kawaii Galera É sempre Muito bom Fazer olhos Grandes Entendeu Olha só Mano Ficou legal Mesmo Aí ó Ah Ficou muito Kawaii Velho Aí ficou legal Mano Caraca Mano Sua bruxa Ficou muito Melhor Que a minha Jazzy A minha Ficou horrorosa A sua Ficou bonitinha E fofinha Tem talento Esta menina Que que é isso Rapaz Vamos lá Pessoal Vamos para A votação Não Ele começou Fazendo a roupa Eu acho que ele Abandonou a construção Na bruxa E só com um monte De bruxa Lá dentro Da construção Tá ligado Que isso Nossa Esse aqui Tá ficando bom Galera Mesma coisa Ele tá fazendo uma bruxa Na vassoura Abandonou E botou um monte De bruxa Em cima Good Eu gostei desse Esse ficou bom Essa também Legal Legal Ah Que bonitinho Mano Olha isso Pessoal Também ficou Kawaizinho Ah Que bonitinho O Rafael Não fez nada Rafael Vou te dar Ok Só que você é meu inscrito Cara Ele não fez nada Bicho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Mano Isso aqui Não é uma bruxa É um bruxo Vai Vou dar um good Parece mais um vampiro Vocês não acham não Galera Uau Que isso Galera Tem uma construção Muito boa Aqui Que isso Eu não esperava Construções Tão boas Puxo Ficou bom Vai Ficou uma boa Bruxa do Minecraft Faltou o chapéu Mas não ia ter altura Para fazer o chapéu Não Ok Cara Vai ser uma competição Muito difícil De pegar top 3 Viu Mas se não pegar Também é total de boa Eu gostei da construção Acho que as construções Caram boas Mas vai ser difícil Pegar Não Galera Esse aqui Ficou muito estranho Caraca A Jessie Ganhou Safada Que que é isso Sua danadinha Mano A Jessie Tem Tem um Negócio Né mano Que negócio Que vai dar certo Que que é isso Eu não esperava Que ela fosse ganhar Galera Eu achava Que ela não ia pegar Nem top 3 Que surpresa Então foi isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Conseguimos Dois primeiros lugares Isso me deixa Muito feliz Se vocês querem Que a Jessie Volte aqui No canal do Jessie Não esqueça De expulsar De like Esse vídeo Favoritar E compartilhar Tamo junto Galera Até a próxima Falou E fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma